Canta menina, canta meu bem Cantar, cantar faz bem Cantar menino, cantar também Cantar como ninguém Canta menina, canta meu bem Cantar, cantar faz bem Cantar menino, cantar também Cantar como ninguém Pra estudar, pra não gripar Ou só pra festejar Vai no chuveiro ou no terreiro Canta em todo lugar Pra estudar, pra não gripar Ou só pra festejar Vai no chuveiro ou no terreiro Canta em todo lugar Dizem quem canta os males, espanta Canta pra proteger Seu canto é minha doce esperança E eu canto com você Dizem quem canta os males, espanta Canta pra proteger Seu canto é minha doce esperança E eu canto com você Canta criança, mostra essa dança Canta que eu quero ver Sua voz forte me mostra o norte E eu canto com você Canta criança, mostra essa dança Canta que eu quero ver Sua voz forte me mostra o norte E eu canto com você Ao encontrar ou viajar Dá pra comemorar Que a vida é bela e apenas ela Basta pra celebrar Para encontrar ou viajar Dá pra comemorar Que a vida é bela e apenas ela Basta pra celebrar Canta menina, canta meu bem Cantar, cantar faz bem Canta menino, cantar também Canta como ninguém Canta menina, cantar muito bem Canta, cantar faz bem Canta menino, cantar também Canta como ninguém Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau